o boi é o mais difícil dele é esse aqui ó palheta é uma palheta muito pequena assim né e você não tem nada em volta com uma boquinha tá aí você tem que assoprar como é muito pequeno força forte só pra aqui pra mim mais forte isso 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 vamos agora passar para o instrumento você toca aqui e depois o instrumento ele não tem não sai nada